Mas esse site foi tirado do ar depois desse documentário que foi feito sobre choqueio e lacrando vidas. Eu já vi dois documentários. Eu vi esse documentário, que eu achei bastante interessante, que está nas redes sociais, vale a pena. E vi também um outro documentário que foi feito pelo Sputniks. Também está muito interessante, com bastante detalhes do que aconteceu. E eu queria fazer uma provocação para você, Fernão, para a gente entrar nesse assunto. Porque eu estou vindo de Israel agora. E o que eu percebi lá em Israel? Eu vi essencialmente uma guerra midiática. E foi muito bom, porque nós fomos o primeiro grupo de jornalistas que chegamos em Israel depois dos ataques do 7 de outubro. O primeiro grupo de jornalistas brasileiros, quero dizer. E havia na nossa comitiva jornalistas, duas deputadas, empresários. E esse grupo, nós tivemos oportunidade de conversar com as fontes primárias, de entender o que estava acontecendo ali, ouvindo os familiares, as pessoas que eram parentes de sequestrados ou pessoas que sobreviveram aos ataques, etc. Vimos aquele filme que foi preparado para justamente comitivas e delegações de autoridades e que foi passado, inclusive, no Brasil para as autoridades brasileiras, que mostram o que aconteceu ali no dia 7 de outubro. Mas existe todo um jogo de versões que a gente percebe, principalmente nos jornais do Ocidente, que há uma tensão entre o que é o Hamas, se o Hamas é um grupo terrorista ou não é, se é um grupo... E essa briga, eu percebo que existe no Brasil também. Hoje, a gente tem o pensamento, a opinião pública, ela sendo alvo desse tipo de jogo que você conhece muito bem. Para você ter uma ideia, eu era major, novinho... Isso é bem natural, Gerson, e para mim é uma coisa velha já, né? Velha, exato. Essa coisa foi basicamente consagrada na Guerra do Dietnã. Isso foi. E foi ganha pela parte mais fraca, exatamente porque explorou esse veio midiático. Como é que funciona isso? O raciocínio é muito simples. Você tem, de um lado, poderes totalitários, que não dependem em nada da opinião pública, que eles dominam e massacram. E, de um outro lado, governos que são eleitos e que dependem da opinião pública e que permanecem ou não permanecem no poder conforme a opinião pública reage. Então, isso se transformou numa arma de guerra, né? E é muito óbvio que seja assim. E que isso está bem sendo desenvolvido com todos os recursos de estados nacionais, com cargas gigantescas de dinheiro, né? De pesquisa, de pesquisa científica, quer dizer, é uma arma desenvolvida e aperfeiçoada todos os dias, desde que o mundo é mundo, né? Desde que os confrontos passaram a ser entre democracias e não democracias. Então, é uma arma terrível, né? E a gente precisa aprender a lidar com isso. Esse caso aí do Mind, por exemplo, mostra uma outra etapa de evolução desse processo. Porque a história dessa empresa é fascinante. Ela é impressionante. Porque o que ela vai juntar? É uma coisa que vai juntar dois personagens que são complementares. Um é esse Murilo Erari, né? Que ele chama. Murilo Erari. Murilo Erari, que é o autor da ideia de montar esse business. Que é o quê? É um sujeito que vem da periferia de São Paulo, muito pobre, que ganhou trabalhando desde criança e tal, vem vindo. E ele tem uma sensibilidade rara para o que são as redes sociais para essa grande massa dos brasileiros da periferia. Porque aquilo que a gente imagina que são as redes sociais e tal são quadros pintados por uma mídia que fala para outro corte da sociedade muito menor. E esse cara tinha essa percepção. E bolou esse negócio porque... E ele vai se juntar com essa Fátima, que é a parcela tecnológica, uma mulher que trabalhou em telefônicas, em redes sociais, e que, enfim, conhece a parte técnica disso. E ela confessa em entrevistas que, na hora que esse cara apareceu para ela e com essa ideia, aquilo foi uma iluminação para ela. Quer dizer, então, juntou essas duas coisas. Esse menino, o que ele faz? Ele montou uma espécie de uma agência de publicidade onde ele contrata sites que tenham acima de milhão de seguidores. Aliás, acima de vários milhões, porque a maioria dos que constam lá são de 2 milhões para cima. Até de 15 milhões e outros desse tipo. Então, esse cara pegou isso aí. E esses sites são sempre o quê? Ou é cantor popular, ou é fofoca de baixo clero da televisão, aquelas coisas, BBB, não sei o quê. Então, o que esse cara bolou? Ele falou, eu contrato, eu pego, faço um cartel de vários sites desses e saio para as agências de publicidade, para as empresas, dizendo, olha aqui, eu tenho um canal que atinge 80, 90, 100 milhões de pessoas. E como é que ele faz isso? Eles ficam com 40% do que a empresa paga para entrar nesse circuito. E o dono de cada canal, que eles chamam os arrobas, cada arroba fica com 60%. Então, as arrobas, 60% dividido conforme a audiência de cada um. Então, é uma conta assim. Você compra uma audiência de 80 milhões de pessoas, 40% vai direto para os dois donos. 60% é distribuído pelos 20, 30 ou 40 canais que compõem esses 80 milhões, repartidos conforme a audiência de cada um. Então, é uma coisa que dá dinheiro para todos os lados, remunera muito bem todos eles. E o que o canal tem? Ele, por contrato, e esses contratos agora estão publicados por um hacker, então vai dar para investigar isso. Eles se comprometem a repetir cada um no seu estilo, porque alguns fazem disso um meme, outros fazem vídeos, outros fazem um discursinho, uma piadinha, mas todos, ao mesmo tempo, começam a repetir aquela mensagem paga por algum cliente que comprou esse troço. E isso faz o quê? Faz que os algoritmos dos Googles da vida, dos YouTubes da vida, detectem que, de repente, tem 80 milhões de pessoas falando da mesma coisa. E esses algoritmos funcionam como? Quando tem uma subida dessa, eles põem todos esses canais em primeiro lugar e aí a coisa tem um impulsionamento geométrico. Então, esses caras têm toda a técnica para fazer isso virar uma ferramenta política. Exato. Agora você tocou no ponto, porque quando sai do comercial, sai da exploração, a ideia é interessante. Você fala de que é um tema antigo e realmente eu estava falando que eu era major novo quando a minha tese, minha área de pesquisa no meu curso de Estado maior, que foi o segundo mestrado que a gente faz na carreira militar, ele foi opinião pública como fator de decisão. Então, eu já estudei isso lá atrás. Agora, a internet, os algoritmos e essa nova realidade, ela traz alguns conceitos de manipulação da opinião muito interessantes. E eu queria trazer para você duas observações que eu vi. O primeiro é que houve um esforço feito pelo TSE que contratou vários artistas que são agenciados desse mesmo grupo para fazer uma campanha para os adolescentes votarem, para registrarem, para terem o seu título de eleitor. E essa campanha, esses influenciadores, eles fizeram essa campanha para o TSE e eles atingiram ali uma marca esse último ano de dois milhões e poucos adolescentes votaram em 2022. É um número muito expressivo e também, até porque é um número emblemático que foi a diferença entre o primeiro e o segundo colocado entre o Lula e o Bolsonaro também. Mas, abstraindo dessa questão do dois milhões, mas eu quero dizer o seguinte, é que esses influenciadores, todos contratados pelo TSE e dessa mesma agência, todos, não é força de expressão, não é a maioria, todos votaram e têm nas suas redes sociais a declaração do seu voto, o seu apoio ao candidato Lula. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esses influenciadores, na verdade, eles trabalharam dentro da campanha política de uma forma não declarada. E isso é que chama a atenção. Porque... Todas as circunstâncias apontam para aquilo que parece. Mas você não tem ainda uma confirmação positiva do que seja isso. Mas tem vários outros indícios. Por exemplo, numa das primeiras matérias feitas sobre essa empresa, quando ela ainda se chamava... Tinha outra banca digital. Quando ela ainda se chamava banca digital. Estava no começo desse dublê dessas duas pessoas aí. Tem uma cena descrita no apartamento desse menino Harari aí. Harari, sei lá. Que uma... Porque eles trabalhavam muito em cima de BBB também, por causa da audiência e tal. Ali foi um grande aprendizado neles para mobilizar plateias a votar contra e a favor de um dos brothers lá. Para botar o cara para fora da casa. E que, de repente, uma das meninas que estava numa versão desse BBB aí, não sei que número, declarou a tal Sara Andrade. se revelou bolsonarista. E que, no momento em que ele ouviu essa confissão, a turma toda... Porque ele fazia as reuniões da empresa no apartamento dele. A turma toda se congelou e disse, ela está acabada. E começaram a postar... E aí fizeram um linchamento, um cancelamento dessa coisa. E isso virou uma arma. Eles perceberam o poder dessa arma. E isso passou, porque um dos clientes que usam muito eles são esses cantores brega, cantores populares que tem por aí. quase todos são clientes dessa empresa, porque fazem o cara bombar muito. Mas todos morrem de medo de fazer qualquer coisa ou dizer qualquer coisa que leve para o efeito contrário, deles serem cancelados. Então, isso tudo foi sendo percebido. Começou com uma boa ideia, que foi usada por... Quem são os clientes deles? O primeiro grande caso deles, com empresas de muita potência, foi esse Rappi, que é um concorrente do iFight. Esse Rappi contratou eles para fazer um negócio que eles acreditavam que ia render 500 mil reais e ele deu 3 milhões em 24 horas. E eles foram pagos em produtos de consumo entregues pelo Rappi. Então, não tinha mais como comer os 3 milhões. Esse caso está relatado. Mas, daí para frente, os clientes deles são americanas, Ambev, Magazine Luiza, TV Globo, um monte de gente muito grande usando eles. E esses caras... E, de repente, não sei também como, não cheguei nessa explicação, como é que a Preta Gil acabou entrando de sócio nesse negócio. Olha, tem aí uma boa sacada do nosso ouvinte, o João Roberto Trindade. Sabe por quê do nome Mind Eight? Mente infinita. O 8 é o símbolo do infinito. Bem sacado, João. É isso aí. É isso que eles acreditam, que você é uma massinha que pode ser transformada no que eles quiserem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.